Nas notícias internacionais, França proíbe a hidroxicloroquina. E a ONU convoca esforço internacional para ajudar países no enfrentamento da pandemia. A reunião convocada para hoje quer fortalecer o apoio a países pobres e em desenvolvimento durante a pandemia de coronavírus. O encontro virtual foi convocado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, junto com o Canadá, a Jamaica, e inclui o FMI, o Banco Mundial, União Africana e a OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico, e mais de uma dúzia de líderes mundiais. O objetivo é apresentar propostas concretas em dois meses. O Clube de Paris e o Grupo das Nações Mais Ricas, o G20, já ofereceram a suspensão do pagamento de dívidas de países mais pobres até o final deste ano. Mas o objetivo é a suspensão das dívidas de todos os países em desenvolvimento e soluções de credores do setor privado. O governo francês revogou o decreto que permitia a médicos de hospitais administrar hidroxicloroquina como tratamento para pacientes com formas graves da Covid-19, a doença do novo coronavírus. Segundo a revista médica britânica The Lancet, quem recebeu o medicamento teve seus batimentos cardíacos elevados e irregulares, além de aumentarem as taxas de mortalidade. Já a Índia apoiou o uso do medicamento como medida profilática contra o vírus, afirmando que não houve grandes efeitos colaterais, mesmo após a Organização Mundial da Saúde suspender os ensaios clínicos da hidroxicloroquina por questões de segurança. A Covid-19 já matou mais de 350 mil pessoas em todo o mundo. Há mais de 5 milhões e 600 mil pessoas com a infecção, mas nenhuma vacina ou tratamento foi ainda aprovado para tratar a Covid-19. Em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos, a polícia entrou em choque com manifestantes durante o dia e a noite de ontem, após a morte de George Floyd. Um homem negro e desarmado que foi sufocado por um policial, ajoelhado sobre ele por mais de 7 minutos, enquanto Floyd avisava que não conseguia respirar. Os quatro policiais na ação foram demitidos, mas o protesto pacífico virou um confronto quando a polícia disparou o gás lacrimogênio contra a multidão e os manifestantes revidaram. Nos últimos anos, uma série de assassinatos de homens negros pela polícia provocou protestos em várias cidades dos Estados Unidos e levou à formação do movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam.